Bom dia pessoal, mais uma vez aqui Bruno Pinturas Nós vamos realizar a pintura desse portãozinho aí Que é com... ele tá cru né? Tá no ferro puro Aí nós vamos dar uma lixadinha, passar um fundo primer Depois dar acabamento com esmalte sintético Nós vamos tá usando aqui uma pistola pulverizadora elétrica né? Que é... tá usando bastante aí Uma ferramenta muito boa, muito fácil de usar Aí vocês acompanham o vídeo aí E peço aí que vocês ajudem nós aí se inscrevendo no canal Porque... tô vendo aí, tem bastante visualização, graças a Deus E todos tá visualizando, ajudando nós aí Mas eu peço que vocês ajudem nós aí também se inscrevendo no canal Dando o joinha ali Marcando ali sempre no... no sininho né? Pra quando surgir novos vídeos vocês possam tá acompanhando aí, beleza? Então pessoal, já vou começar a dar uma lixadinha aqui, tá? 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 Vamos lá. 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 Pessoal, é isso aí, ó. Passei as mãozinhas aí. Já pode dar duas mãos, três mãos, se vocês quiserem, pra reforçar. Aqui tem o outro aqui que nós fizemos ontem. Vou mostrar um cristalzinho aqui, ó. Vou mostrar um cristalzinho aqui, ó, Dubai Escuro, pra vocês. E aí, ó. Tá o portãozinho aí, ó. É isso aí, ó. Vernizinho aqui que nós fizemos também Protege tudo sempre Madeira protege Protege o chão Mesmo que está no contrapiso, mas protege É isso aí pessoal, assim que fica Valeu, obrigado Obrigado